Nossa equipe foi até São Paulo conhecer a ContiGPS, uma empresa que está se destacando no setor da contabilidade. Olha só! Segundo o IBGE, o tempo médio de vida de uma empresa no Brasil é de 5 anos. Os fatores que levam ao fechamento são os mais variados. Porém, entre os principais está a falta de gestão. Conseguir ajudar o nosso cliente, identificando os seus melhores produtos, o seu fluxo de caixa, conseguir enquadrar o fluxo de caixa, às vezes na negociação com seus fornecedores, tentar aumentar o seu prazo de pagamento, encurtar o de recebimento, melhorando o seu fluxo de caixa. O João Velar é formado em Economia pela Fundação Santo André e pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Já o Gilmar é mestre em Contabilidade pela PUC e por seis anos foi professor universitário. Os dois são sócios na Conti GPS, empresa que surgiu em 2022 da fusão de dois escritórios. Com experiência em grandes empresas, nacionais e multinacionais, o Gilmar e o João conseguem ajudar os mais de 250 clientes a entenderem e melhorarem ainda mais a gestão das empresas. Quando nós ousamos fazer esse processo, vamos também ajudar os pequenos, médios empresários e, claro, os grandes empresários, por consequência, a fazer essa gestão, a entender o seu negócio e começar realmente a pensar em rentabilidade, pensar em lucratividade, pensar em negócio em si. Para ajudar os clientes, não só com as obrigações contábeis, mas principalmente na parte de gestão, o João conta que o escritório realiza um atendimento personalizado. De certa forma, a gente conhece detalhadamente cada cliente, sabe qual é o foco do mercado dele, aonde que ele está com problema de venda. É um trabalho bem personalizado mesmo. Para que esse atendimento seja ainda mais eficiente, a Conti GPS investe em tecnologia e mão de obra qualificada, como conta o Gilmar. Os nossos colaboradores, todos eles têm mais de 10 anos de experiência, são todas pessoas maduras, nós focamos nisso, olhar para o cliente, entender o negócio dele, entender aquilo que ele está fazendo e conseguir ajudá-lo no dia a dia. E o bom trabalho, principalmente com pequenas e médias empresas, também desperta o interesse das grandes, que acabam recorrendo à Conti GPS em busca de uma consultoria. Os clientes grandes vieram requerendo essa informação e essa base. A gente está muito feliz de poder ajudá-los nesse caminho.